Dia 31 de dezembro, dia 31 agora, faça um ramalhete com trigo, girassol, manjericão e alecrim. Pode ser um de cada. Olha você, Eduardo. Tigro, trigo, girassol, manjericão e alecrim. Um galho de cada. Coloque atrás da porta da cozinha, meu amigo, o que vai entrar de dinheiro... De fartura. Fartura. Eu já coloco atrás da porta e depois eu ponho em cima da geladeira, passando dia 31. É pendurado, pendura assim, tipo... Pendura, exatamente. Deixe algumas folhas de louro debaixo do travesseiro na passagem do ano e ao acordar, queime-as. Ai, leva pra praia, põe embaixo do travesseiro. É grana que não acaba mais. Pode ser três folhas de louro. Olha que legal. Escolha uma árvore na passagem do ano, dia 31 de dezembro, meia-noite. Ah, mas não tem árvore. Ela pega o carro e vai achar. Abraça e faça teu pedido. É um só. É um pedido. Aquele pedido vai acontecer. Aquela árvore vai te dar. Aí você já leva uma maçã, põe no pé da árvore, pros gnomos. Tá? Presta. Não é legal? Eu acho. E assim vai, meu filho.